Marcelo, agora apareceu aqui pra mim a Letícia, a Letícia já entrou. Primeiramente, boa noite a todos, espero que todos estejam bem, que todos se transmem, vamos tomar cuidado que os números também estão crescendo cada vez mais, de pessoas contaminadas, não vamos relaxar a questão do distanciamento pessoal, isolamento policial, que tudo vai se resolver, se Deus quiser, ok? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre curativos, tá? É um tema, né, muito interessante, nós enfermeiros estamos aí falando de forma direta aí nesses procedimentos, tá? De realização de curativos, existe diversos tipos de curativos, existe diversos tipos de curativos, nós enfermeiros somos capacitados para realizar curativos, né, de primeiro, segundo, terceiro grau, a gente chama de curativos especiais, menos curativos de terceiro grau, então temos que saber diagnosticar um curativo, saber a questão da qualificação, o que usar, como um curativo se apresenta pra gente na hora que você admite um paciente para realizar um curativo, qual seria o melhor tratamento desse paciente, tá? Então, o curativo vai precisar de uma equipe também multiprofissional para estar tratando esse paciente, para que ele tenha uma assistência de qualidade, tá? Não pense que curativo é só você ir lá, jogar um surro fisiológico, passar uma pomada qualquer, né, e enfaixar novamente de qualquer forma. Então, o curativo, ele precisa de ter um plano de cuidado, precisa de uma indicação terapêutica para aquela cobertura, tá? Então, o curativo, ele é bem mais complexo do que vocês possam pensar, tá bom? Hoje eu vou começar falando pra vocês sobre curativo, a aula é bem grande, tá? Essa aula é dividida aí em várias partes, pra eu dar pra vocês bem explicadinho, pra eu não confundir a cabeça de vocês, tá? E vamos tocar o barco aqui, tudo vai sair bem. Eu já peço, desculpa a questão do pigarro, tá? É que a garganta não está muito boa, falando muito, né? O tempo também não ajuda, então, de vez em quando eu vou tomar uma água aqui pra dar uma aliviada na garganta e na fala. Quem, porventura, tiver alguma dúvida, não entendeu o que eu falei, pode pedir pra repetir, pode me chamar que eu repito, tá? Então, só pra confirmar, tá todos movendo bem, tá tudo perfeito aí, posso começar a aula? Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, pra realizar um curativo, né, o profissional, o enfermeiro, né, ele tem, né, que ter um discernimento muito grande para a realização desse curativo. Na hora de avaliar o curativo, né, na hora de observar esse curativo. Então, temos que ter, né, uma ética para estar realizando esse curativo, tá? Para dar um bom tratamento para esse paciente, ok? Esses curativos, é... Nem todos eles, o técnico de enfermagem pode estar realizando, tá? O curativo de terceiro grau, que a gente chama de curativo especial, aquele curativo que tem, é... Necrose, esfacela, precisa de um desbridamento mecânico. Esse é o tipo de curativo especial que o enfermeiro está capacitado, né, e respaldado para realizar. O técnico, não, não, tem que realizar o curativo primeiro, segundo grau, ok? Vamos dar início, então, aqui na questão da ética no tratamento da fibra, né? O profissional, o enfermeiro, porque quando eu falar profissional aqui, eu vou estar me referindo à equipe, tá? Porque todos nós temos que ter uma ética no tratamento diferente, tá? Então, o profissional aqui, ele tem primeira coisa, ele tem um bom senso, né? Como é seu bom senso? Ele deve, deve, no quê? Aprender a aguçar por treinamento de vivência. Ou seja, ter um bom senso na questão da prática ser realizada, um bom senso na aplicação do tratamento a ser realizado, a cobertura. Ter um bom senso de como abordar esse paciente, né? Então, acima de tudo, o profissional tem que ter um bom senso, né? E vivência aí pra estar realizando esse tipo de curativo, ok? Em relação também à ética, que podemos encontrar erros, né? De formação e de comportamento profissional. Que também pode ser o quê? Levar aí a complicações, sequelas ou até mesmo a morte do paciente em uma simples questão de tratamento de feridas, tá? Então, temos que ter, né? Um bom comportamento, temos que ter uma formação acadêmica, um conhecimento teórico e prático, né? Pra estar realizando esse tratamento. Por quê? São feridas, né? Muitas das vezes, é uma ferida de distensão muito grande, né? Então, você pode, ali, causar uma hiatrogenia, né? Que pode ser irreversível e levar esse paciente aí a uma complicação do seu quadro clínico, né? Uma complicação daquela lesão ou até mesmo fazer uma coisa tão grave podendo levar até a morte desse paciente, tá? O tratamento tem que ser embasado, né? Na questão científica, tá? Em trocas de experiência e conhecimento. Então, todo e qualquer tratamento de feridas tem que ter um embasamento científico. Também você, profissional, por exemplo, querer aplicar uma folha de uma planta que tem lá na Amazônia, né? Que não tem conhecimento científico nenhum, não tem embasamento científico nenhum, não tem conhecimento sobre o produto e falar que é muito bom isso aí aplicando, né? Esse produto aí na perna, na ferida de um paciente. Então, todo o tratamento tem um embasamento científico, tá? A gente não pode estar fazendo experimento, né? Com pacientes, assim, tem um embasamento científico que é respondado também judicialmente. A não ser que você esteja fazendo um trabalho, né? Desenvolvendo uma cobertura e você tenha um embasamento científico e judicial para estar fazendo aquele experimento. Mas fora isso, não pode ter, né? Essa falta de ética no tratamento a ferido. O trabalho, como eu já falei, né? O resultado de uma equipe multidisciplinar envolve toda uma equipe para o tratamento. Não é só o enfermeiro que vai lá, vai avaliar a ferida, vai aplicar uma cobertura mais indicada e vai tratar o paciente. Então, dependemos de médico, dependemos de... Dependemos não, trabalhando, né? Melhor dizer. Trabalhamos junto ao médico, junto ao nutricionista, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem. Então, tem toda uma equipe multidisciplinar para estar realizando aí esse tratamento desse trabalho a ferido, tá? A equipe multidisciplinar, o enfermeiro, ele vai ter, né? A sua função, o seu papel de ponto. Porque ele que vai estar ali realizando o curativo. Ele que vai estar avaliando o curativo. Então, o enfermeiro, ele sempre vai ser o profissional de ponto. Avaliando a lesão, devolução da ferida, qual procedimento a ser realizado. Então, o enfermeiro que está ali vivenciando mesmo, né? Colocando a mão na massa no tratamento desse paciente. Ok? O paciente, né? O cliente, ele sempre em primeiro lugar, né? Deve sempre ouvir, tratar com sensibilidade, de procurar compreender suas necessidades, tá? Então, muitas das vezes, você colocar, por exemplo, um exemplo muito bobo, você colocar um esparadrapo impermeável aderindo à pele do paciente, esse esparadrapo pode causar uma reação anafilática no paciente, uma alergia, né? Então, não ouvir a necessidade do paciente, muitos pacientes têm alergias esparadrapo, muitos pacientes apresentam também uma irritação de pele com latadura. Então, sempre ouvir o paciente, né? Às vezes, você realizar o curativo, ter um paciente sentado é melhor do que deitado. Às vezes, o paciente não pode aquele horário, só pode outro. Então, tudo isso, né? Tem que ser conversado com o paciente, ouvir o paciente. Às vezes, você aplica uma cobertura, que a cobertura tem um porcentagem muito alta de ter um resultado, né? De qualidade. Porém, nesse paciente foi observado através do relato do paciente que essa cobertura para ele não está o mais adequado. A cobertura para ele não é a mais eficiente tão quanto em outros pacientes. Então, ouvir o que o paciente tem a dizer em relação ao procedimento, em relação ao ferido, o que o paciente também acha, tá? Em relação ao seu tratamento. Porque o paciente, ele observa muito a questão da evolução da sua ferida. Por quê? O paciente está preocupado em cicatrizar logo aquela ferida. O paciente está preocupado em melhorar e tirar aquela atadura da perna, por exemplo, aquela coisa que incomoda, né? Então, ouvir sempre o paciente, tá? procurar diagnosticar a patologia. Procurar, não. Sempre diagnosticar, né? Buscar o resultado final aí para o diagnóstico e fazer a terapêutica indicada. Porque, pessoal, muitos dos enfermeiros fazem por ativo e não sabem nem que estão tratando. Não sabem se é uma lesão, uma fibra venosa, anúncia arterial, não sabem se é uma estimulosa, ter no meu papo dentro, às vezes é um câncer, é um CA. Então, saber o que você está tratando, né? Isso é importantíssimo, tá? Identificar aí a fase de cicatrização, solicitar exames, né? O enfermeiro tem esse poderamento junto com a equipe. Indicar tratamento, né? Documentar e acompanhar a evolução do caso. Documentar e acompanhar a evolução do caso é essencial, né? Nós, enfermeiros, temos que evoluir situações, né? Normalmente, a gente evolui semanalmente, ou de químico de dívida, ou mensalmente, né? Então, evoluir essa ferida, né? Dar lá a característica das feridas, né? Que apresentam ao longo do tempo, tá? É importantíssimo estarmos fazendo evolução e acompanhar e documentar, né? Olha o que está escrito aqui, documentar, tá? Tem que estar em papel registrado, tá bom? Indicar melhor cobertura, né? Nem sempre, como foi o que eu falei, mais moderno, nem sempre o melhor, a melhor cobertura, né? Uma solução que parecia ser 100% de eficácia para aquele paciente vai ter tão, é, o resultado, né? Não tão esperado. Então, procurar adaptar a cada paciente, né? A questão de cobertura específica e adequada para cada paciente. Nós vamos indicar de acordo, né? Com a clínica do paciente, de acordo com o nosso conhecimento, com tudo. Mas sendo que, às vezes, o paciente pode apresentar uma reação. Às vezes, o paciente, com aquela medicação, com aquela cobertura, não se encontra com o resultado tão esperado. Então, nós vamos ver a questão de indicação, de adaptação, custo-benefício, tá? Isso é muito importante, o logotópico logo abaixo fácil de abordagem sócio-econômica, né? E educacional. Por quê? Muitas das vezes, o médico, né? Ele vai passar uma, vai prescrever uma cobertura, e essa cobertura para esse paciente não é uma cobertura que, para ele, seja de fácil acesso devido à questão socioeconômica, devido ao alto custo que essa medicação pode apresentar, né? Então, temos aí que fazer também essa questão, né? De avaliação socioeconômica do paciente e educacional. A educacional também é essencial, né? Orientar o paciente, explicar o paciente como que o procedimento vai suceder ao longo do tempo, o que ele tem que fazer para lidar no tratamento, o que ele pode estar, né? Facilitando para a gente estar também desenvolvendo o nosso trabalho. Então, é muito importante essa questão de orientação, de abordagem, né? Educação e saúde ao paciente com o que é preferido. Ok? Estou falando muito rápido, está todo mundo entendendo perfeitamente. Posso continuar? Ok. Vamos lá. então aqui a gente vai conhecer, né? Uma parte bem rápida aqui, a questão de anatomia da pele. É que vocês já viram, mas eu vou concelar aqui muito rápido, né? Só para vocês verem essa questão de conteúdo teórico. A gente vai falar primeiro da pele, epiderme, né? A camada mais profissional da pele, em contato com o ambiente, tá? Existem quatro tipos de células de células epiderme, queratinócitos, melanó, células de Merkel, células de Angela, são as células encontradas, né? Essa primeira camada de pele que a gente chama de epiderme. Cada uma delas com as suas funções, né? Não vou falar porque isso aqui é uma coisa mais para conteúdo teórico que vocês, se quiser dar uma olhada depois, pode dar uma olhada, aqui um slide mostrando aí essa questão da camada da epiderme, né? Como que a senhora apresenta aí essa questão de repartição na parte anatômica. A epiderme é uma das camadas de pele formadas por círculo e o tílio da bloga baixa da epiderme e acima da hipoderme. É a camada intermediária, né? mais espessa da pele. Por ser uma região ricamente faculizada, é importante ainda a nutrição e a generação da epiderme. Então, são as duas camadas da pele. Epiderme e derme. A derme é constituída de duas camadas. A papilar e a reticular. A papilar é camada superior da derme sendo formada por tecido contínuo frouxo. Ela recebe esse nome que apresenta regiões parecidas com os dedos, né? ou papilas em suas extremidades com os quais faz comunicação com a epiderme. E já a reticular era uma camada mais profunda formada por tecido conjuntivo denso, né? A papilar conjuntivo frouxo, aqui já foi conjuntivo denso, tá? Não modelado. Nela encontramos papilas sanguíneos, fibros delásticos, colásticos, bronásticos, vasofares, combinações nervosas, porque é uma camada mais interior, né? Uma camada mais profunda. Então, aí, você vai começar apresentando essa questão de vasos sanguíneos, nervosos, colágenos, né? Temos aí a hipoderma ou tecido subcutâneo, tá? Logo abaixo da derme, portanto, uma profunda camada de segmento. A ligação entre a derme e a hipoderma é garantida por fibra delástica colágena, tá? Então, nós temos a camada de derme. Epiderme, derme e subcutâneo ou hipoderme, também é chamado. Mas, mais conhecido como tecido subcutâneo, tá? Mais conhecido. Aqui nós temos a questão da função, né? As funções aí da hipoderme, que é o quê? A camada, a gente fala camada subcutânea, é aquela camada mais profunda, né? Uma camada aí, a gente fala que até tem aquela reserva da energia, né? A gente tem aquele, que é toda aquela glicose, tá? É uma tecida de pôr, que a gente chama de gordura, também, armazena energia, que pode ser utilizada pelo corpo em uma ameaça de quê? De necessidade. É aqui que fica armazenado a glicose do paciente, né? Por isso que a gente chama de fonte de energia, por quê? Ela tem uma reservazinha quando o paciente, exemplo, vamos dar um exemplo básico aqui. O paciente, ele tá fazendo uma atividade física, ele primeiro vai adquirir a energia circulante, né? A energia circulante na parte sanguínea. Depois, quando toda essa energia, né? Toda essa glicose dele acabar da corrente sanguínea, ele vai buscar reserva energética aonde? Nessa função, nessa camada de pele que é, no tecido, aí depois também. Enquanto todas elas acabarem, aí onde o paciente às vezes acontece uma síncronis e ele tem um mal súbito, né? E, popularmente dizendo, ele apaga. Então, uma das funções ele é podendo é fazer o quê? Uma reserva de energia, tá? Defesa contra-chote físico também, isolante térmico, são as funções de conexão, a conexão de hipodérmico aos músculos e ósseos, por toda a gente pode fixar a pele estrutural de gestão. Então, essas são as funções da hipodérmica. As funções da pele, né? Sabendo o quê? A pele é o nosso maior órgão, né? Do corpo humano. Ah, se alguém perguntar pra você, um engraçadinho, qual o maior órgão do corpo humano? É o pulmão? É o fígado? Não, é a pele, tá bom? Uma órgão do corpo humano é a pele. E suas funções? Proteção, né? Onde ela tem aquela barreira protetora, né? Entre o corpo e o meio ambiente, ele nos protege do meio externo, tá? Regulação da temperatura, dilatação e contração dos vasos. Ele vai fazer também essa questão de regularizar a temperatura corpórea. Armazamento de energia, que são tipos dela tendo falta de nutrientes, como eu já falei. Sensibilidade, né? Na questão das células de Merkel, o disco de medo, onde a gente vai conseguir fazer a questão da sensibilidade, do tato, do calor, do frio, do sol. Absorção, pequena troca de gás entre o ar e pele. E excreção, através de secreções, que é, por exemplo, o suor. aqui, vamos começar, a gente já falou, conhecendo a questão da estrutura da pele, suas funções, quais são as camadas de pele, epiderme, derna, substituir potâneo, as subdivisões de cada camada da derna, na camada papelária, a gente ficou lá, da epiderme, na caráter de nós, galanós, de submerso, e cernos e ramos. Então, a gente vai falar agora em relação à classificação da ferida quanto ao tempo de cicatrização. Então, a gente pode classificar essa ferida de várias formas, quanto ao tempo de cicatrização, quanto ao material, o objeto que provocou essa ferida, quanto ao tempo de contaminação. Então, tem vários tipos de classificação para ferida. Aqui, a gente está falando quanto ao tempo de cicatrização. Então, uma ferida aguda, uma ferida aguda significa uma ferida que teve de início e súbito. Foi um trauma, foi provocado por um trauma, geralmente por corte, abrasões, lacerações, queimaduras, e se apresentam naquele momento, uma ferida aguda, acabou de acontecer. Uma ferida ainda que a gente pode até classificar também como limpa, de acordo com outra classificação quanto ao tempo da ferida. Mas aqui é quanto ao tempo de cicatrização. Então, a gente chama de ferida aguda, geralmente as feridas estão máximas, de corte. Quando fala laceração, abrasões, é referente a escoriações. Para quem não entendeu aí no termo, escoriações, agora, grosseiramente falando, são aqueles, né, ralado, que o pessoal fala, ralei o joelho, ralei o cotovelo, né? Então, laceração e abrações, abrações, são esses tipos de ferida, ok? como mostra no slide, essa lesão é notória que ela foi provocada por um objeto cortante, né? Ah, professor, como você sabe disso, que foi provocada por um objeto cortante? Pela forma pela qual ela se apresenta. Aqui, provavelmente, foi um material cortante de lâmina, pois as bordas delas, olha só, é uma borda linear, né? Ela está um pouco no ângulo de curvação, mas a gente observa que as bordas dela, né, a borda da lesão é uma borda ajustável, é uma borda que pode ser unidas novamente, né? Geralmente, lesões que provocam cortes de bordas lineares, de bordas que podem ser reajustadas, geralmente, são provocadas por objetos de porte, né? Objetos de lâmina, por exemplo, faca, né? Objeto cortante, tá? Preste atenção no que eu estou falando. Geralmente, não estou dando via de regra que é sempre causado por material desse tipo, tá? Geralmente é. Então, a gente tem que observar também quanto ao tipo de lesão que se apresenta, para a gente saber o que está acontecendo. Porque muitas das vezes, um paciente, por exemplo, que está mentindo para você, fala que, às vezes, ele levou uma facada e fala que caiu de bicicleta, né? Então, a gente tem que avaliar toda essa questão de ferida e como que ela apresenta prejuízo, tá bom? Quanto ao tempo de cicatrização, aqui a gente já tem uma ferida crônica, né? O que é uma ferida crônica? Uma ferida aí de longa duração, né? Já tem aí, já vem com esse paciente ao longo de um período de tempo muito longo, né? Um exemplo aqui é essa úlcera aí, ó. Essa úlcera aqui está aparecendo para ser o quê? Uma úlcera venosa, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente identifica quando que é venoso, quando que é arterial, tá bom? Aqui, parecendo ser, parecendo não, é uma úlcera venosa, né? Uma ferida o quê? Crônica, mais de 30 dias, né? Mais de um mês com esses pacientes, né? Então, é uma ferida de calcificação contra o tempo de cicatrização, uma ferida crônica. Todo mundo está entendendo? Posso ir passar? Está todo mundo me ouvindo perfeitamente? Ninguém fala nada, está todo mundo quieto? Tá bom. Vamos lá. Dando continuidade, a gente ainda, quanto ao tempo de cicatrização, nós temos aqui ferida o quê? Pós-operatório, né? O nome já está dizendo ali, foi após um ato cirúrgico, né? Após um ato operatório, né? E passou, foi submetido a um procedimento cirúrgico, né? E teve ali uma ferida pós-operatória, né? Aquelas feridas agudas intencionais. Feridas agudas intencionais. Agudas porque o quê? Naquele momento ali, né? Foi intencional por quê? Foi provocada, né? Foi uma cirurgia, estava agendada, o médico quis fazer aquela incisão, né? Então, por isso que a gente chama aqui também agudas intencionais, né? Uma ferida o quê? Pós-operatório. Aqui, ó, provavelmente, né? Vamos dar a hipótese. Um acidente, né? Automobilístico, pode ser, mas não parece ser porque essa ferida está aguda, recente, né? Intencional, e a paciente apresenta que está muito bem. Ela está sentada no leito, né? Na maca e mostrando a ferida. Então, isso aqui provavelmente também pode ser o quê? Uma paciente pé diabética, né? Que teve que fazer uma amputação de membros. Tá bom? Devido a má circulação. Olha só, uma ferida que foi provocada na incisão cirúrgica, né? Passou as bordas aqui, ó, ajustada, né? Pode ver. Não está uma sutura 100%, né? Uma coisa bem esquisita, né? Mas, é uma ferida intencional, né? Um pós-operatório. Ok? Aqui, agora, a gente vai falar quanto a classificação, quanto o agente causador que provocou, né? Aquela ferida dele. Então, quando a gente chama, classifica quanto o agente causador, a gente vai chamar de uma ferida incisa ou cortante. Por quê? ser provocável, né? Olha lá, produzido por um objeto cortante, com bordas ajustáveis, né? E fácil de reconstruição. Produzido por um objeto cortante. Qual objeto cortante? Qualquer um, né? Uma faca, um facão, uma foice, né? Um bisturi. Então, ela pode ser provocada por diversos tipos de material, tá? Mas, quanto ao agente causador, é uma ferida precisa, uma ferida cortante. Por quê? Importante. A borda dela, olha só a foto aqui, a ilustração. as bordas, elas são ajustáveis, né? Então, teve como o médico, né? Fazer essa sutura ajustando a borda sem perda alguma de tecido. Então, é notório que o paciente não teve perda de tecido, né? Não tem uma ferida aberta aqui. ele teve, né? Uma, uma, ele teve que realizar uma sutura, né? Em relação ao tipo de corte, ao tipo de ferida. Por quê? Foi provocado por um objeto provavelmente, né? De lâmina. Aqui está parecendo ser um ato cirúrgico, tá? Um minuto, pessoal. Um minuto, pessoal, por favor. Vamos lá, vamos continuar a idade. Aqui, um minuto, todos estão me ouvindo bem? Sim. Ok, vamos lá, vou dar continuidade. Teve um problema aqui. Vamos lá. Jeruso, você está falando que não está aparecendo nada? O que está acontecendo aí? Fala para mim. Conseguiu aí? Posso continuar? Vamos lá. A minha câmera está ligada, Jeruso. Às vezes é a sua que está desligada aí, né, irmão? Vê aí, porque a minha está... Todo mundo está me vendo ou é só a Jeruso que está com esse problema? Eu estou te vendo, estou te ouvindo e estou vendo os slides. Está normal. Eu também. Para mim também está tudo normal. Jeruso, dá uma olhada aí, que às vezes é o seu dispositivo aí que está com algum problema. Só um minuto, pessoal. Olá, mas talvez se ela sair da aula e voltar de novo, o Inglise aparece para ela. Ela falou no chat que está tudo ok agora. Pode ir. Só um minuto. Só um minuto. Vamos lá. Foi só um problema técnico que acontece. Vamos lá. Dando continuidade, aqui que eu parei, né? Quanto à questão do agente causador, uma lesão incisocortante, produzida o quê? Pelo objeto cortante, né? Onde vai possibilitar um reajuste de bordas, ocasionando o quê? Uma sutura, né? A partir de hoje, vocês não falam mais. Nunca mais na vida de vocês dá ponto. Ninguém dá ponto. Quem dá ponto é o professor. Agora, quem faz sutura é o médico, tá bom? Então, o médico aqui, ó, foi passivo aqui de uma realização de uma sutura, né? Porque as bordas dele estão ajustáveis, tá bom? Ainda quanto ao agente causador, né? A lesão aqui, a ferida, apresentando pra gente, uma ferida lacerante. Aqui, ó. Por exemplo, a lesão lacerante provoca a separação da pele e do tecido subjacente. Então, ó, essa lesão aqui, ela é um pouco parecida com uma lesão incisocortante. Aqui pode ajustar a borda, mas porém não é aquela ferida bonitinha que tem aquela borda, né? Retinha, uma borda que é, assim, 100% passível de sutura. Aqui, ela tem uma escoriação associada. Pode observar que é uma escoriação associada ao redor. Tem um pouco de borda irregular, mas ainda apresenta uma indicação de sutura. Bom, ainda quanto ao agente causador... Ainda quanto ao agente causador, é uma ferida que apresenta pra gente, quanto ao agente perfurante, né? Aqui, a gente tem dois tipos de objeto perfurante. Essa primeira foto que aparece, o tórax aqui do paciente, isso aqui é chamado de vítima de PAF. Pessoal, só um minuto, só um minuto aqui, por favor, que eu vou fazer uma ligação aqui, rapidinho. Obrigado. Vamos lá, galera. Todo mundo me ouvindo aí, perfeitamente? Eu tô com um probleminha aqui, pessoal, na plataforma aqui. Mas a gente vai... A gente vai tocando aí até... Até onde der, tá bom? Vamos lá. Então, voltando aqui à classificação quanto ao agente causador. O próximo agente causador é o agente perfurante. Esse primeiro slide, onde aparece esse paciente aqui, com um tóxido aqui aparecendo, um paciente de coloração mais escura, tem um paciente moreno. Ele foi vítima de PAF. Anota aí, PAF. P-A-F. Perfuração por arma de fogo. Tá bom? É um paciente, ok, que foi vítima de... De um passo, perforação, por arma de fogo, né? O quê? Foi um tiro que aconteceu aí, tá? O paciente foi vítima aí de um tiro. Então, aqui a gente observa as entradas do projeto de fogo, ó. Então, ele vem. Ele vem aqui, ó. O Wallace. Oi. Pra mim, tá aparecendo tudo pronto. É só comigo, gente? Não, aqui tá normal. Não, aqui tá normal. A mim também tá normal. É Marcelo, é Marcelo que tá falando. É, Marcelo, só me esclarece uma coisa. Quando eu passo o slide aqui, passa pra vocês também? Então, passa. Mas agora tá ficando... Tá tudo branco. Vou sair e alocar na conversa. Tá, que tá no certo. Pra mim, tá passando normal. Tranquilo. Tá, eu tô tendo um problema. Eu vou sair e vou voltar pra ver se volta. Tá, eu tô tendo um problema aqui que tá desabilitando o meu comando aqui. Então, gente, é por isso que tá travando. Tá passando os slides, às vezes, aleatoriamente. Não sou eu que tô passando. Tá? Às vezes, pode ser isso que tá acontecendo. Mas vamos lá. Vamos... Vamos ver onde vai dar. Então, quanto ao agente causador, esse primeiro slide é um paciente vítima de passo, né? Ele aqui, ó. Ele levou aqui, né? Forçando a metida, três tiros, né? Um no abdômen, né? No franco e no direito. E dois no tórax, né? O último no tórax, na altura da última costela. Provavelmente na costela flutuante. E o outro aqui, no embarço intercostal aqui, mais superior. Tá? Então, quando o paciente for vítima de PAF, né? Vítima por arma de fogo, nós, profissionais, temos que imaginar o quê? O trajetio, né? Dessa bala, né? Qual órgão pode estar acometido, né? O pulmão, o fígado, o baço, os vísceres intestinais. Então, a gente vai associar um pouco o quadro clínico do paciente e a localização do projeto de fogo. Esse projeto saiu, ele teve entrada, né? Teve um orifício de entrada, teve orifício de saída. Ou só de entrada, se teve só de entrada, a bala permanece ainda no corpo do paciente. Então, tudo isso a gente tem que observar para dar um melhor diagnóstico, uma melhor evolução também de enfermagem desse paciente. Ok? Já na segunda ilustração, a gente tem um paciente vítima de PAB, né? Perfuração por arma branca. PAB, P-A-B. Então, um é PAF, perfuração de arma de fogo, outro é PAB. Perfuração por arma branca, tá? Aqui, ó, né? Esse paciente levou uma facada, né? Está aparecendo aqui isso aqui no abdômen, né? Ele teve uma arma branca cravada no seu abdômen, né? Na parede abdominal aqui, ó, na parte do flanco esquerdo, né? A parte abdominal do flanco esquerdo, com uma pequena aqui, ó. Essa precisa ser exceração, né? Exceração é quando a víscera sai um pouquinho da parede abdominal, né? Pro meio exterior. Então, ele teve uma facada, né? E uma exceração. Está aparecendo isso aqui na ilustração. Então, quando o paciente, né? Ele tem essa arma branca, né? Acoplada aí no seu corpo. O que a gente vai imaginar aqui? Também o órgão que foi acometido, né? O órgão aqui, ó. Provavelmente, o paciente pegou o quê? Vícios intestinais, né? E baixo também, tá? Mas tem que ver como que foi essa facada aqui. Como que ela se apresenta, tá? Aparentemente, só vísceras intestinais, tá? Mas a gente tem que imaginar qual órgão que foi acometido, né? E é onde essa faca está. Até onde ela está. Qual é o tamanho dessa lâmina? A gente associa o tamanho da lâmina da faca de acordo com o cabo da faca. Quando o cabo da faca, ele é grande, né? Em relação ao que aparece nessa ilustração, provavelmente, a lâmina que se apresenta também é bem grande. Então, essa faca aqui, a lâmina dela tem um comprimento bem considerado, podendo acometer vários órgãos internos, né? Então, a gente tem que associar também essa questão de localização nesse projeto aqui de arma branca e de arma de fogo, tá bom? O importante... A gente não está falando nada disso, né? Mas eu vou já falar para vocês. Ninguém é livre de nada, pode estar passando na rua, porque são um caso desse. Nesse caso aqui, ó, por vítima de PAB, perfuração por arma branca, o importante aqui é nunca retirar esse projeto, né? Não pode tirar essa faca daqui. Com a faca, o vergalhão, uma foice, uma enxada, uma flecha, o importante é o quê? Estabilizar essa arma branca e correr com esse paciente para uma unidade de referência. Uma unidade que tem um centro cirúrgico para fazer essa retirada, tá? Essa retirada desse material vai ser feita em um local onde tenha um centro cirúrgico, tá bom? Porque qualquer movimento aqui você pode acometer uma iatrogenia nesse paciente, ok? Vamos lá. A classificação da ferida é contra a unidade causadorina. Aqui é o cortocontuso, né? O cortocontuso geralmente é aquela lesão traumática quando você bate alguma superfície ou algum objeto que não seja cortante, né? Não tem uma lâmina, um objeto romposo, né? E tem aquele trauma que provoca uma ferida cortocontuso. A gente vê que as bordas da ferida não é uma borda linear, né? É uma ferida que pode... Aqui, talvez... Como é o couro cabeludo, o quê? Ele pode ser passivo de algum ponto de estrutura, mas nem todo. Não vai ter aproximação de todo o couro cabeludo, porém, só algumas partes. Então, é uma ferida que vai demorar a acontecer a cicatrização em relação a uma ferida que apresenta bordas lineares, né? Nessa ferida que quando tem perda de tecido, né? É notório aqui, ó, que não tem tecido aqui no meio, né? No núcleo aqui da lesão, não tem tecido. Então, a aproximação de bordas aqui é impossível, né? Então, essa cicatrização ela vai ser mais lenta do que uma cicatrização por a primeira intenção que a gente chama também. O Alas... Oi. É Letícia. No caso, por exemplo, se uma pessoa se acidentar com uma faca, deixar cair em cima de um pé, alguma coisa, é considerado um páreo ou esse corte confuso? É considerado um páreo. Arma branca. Obrigada. Entendeu? Aí, Letícia, o que que acontece? Essa lesão, por exemplo, a safada vai cair no seu pé. Vai provocar um corte. O que que provocou o corte? A classificação que a gente está falando aqui é quanto ao agente causador, né? O que vai causar a ferida. Nesse caso, você me falou o que vai causar a ferida é a faca. Então, é por ciência que tem uma arma branca. É uma faca. Tá bom? Vamos lá. Ainda quanto ao agente causador, a gente apresenta aqui o quê? Uma escoriação, né? O paciente, ele normalmente sofre uma queda, né? Uma queda da própria altura, uma queda de algum meio de locomoção, né? De uma moto, uma bicicleta, né? Alguma coisa do tipo. E ele tem essa escoriação. A lesão vai apresentar dessa forma, né? É o famoso ralado, né? Que eu estou profissionalmente falando, tá? E é uma lesão que dói muito, né? Dói muito, né? Então, aqui, com o agente causador, é uma escoriação, né? Vocês como profissionais de enfermagem, na hora da evolução de enfermagem de vocês lá, paciente, vítima de queda de motocicleta em via pública, exemplo, tá? Motocicleta em via pública, apresenta escoriações em face, membros superiores e inferiores. Ok. Beleza. Né? Agora, vir um profissional de saúde e colocar nessa evolução, deu a entrar na unidade, o paciente vítima de acidente de moto, com lesões de ralado pelo corpo. Né? Olha só que forma grosseira de se comunicar com o outro colega profissional. Né? Então, o termo técnico, né? É escoriações, tá? E nunca mais ralado, na vida de vocês. Ele esquece ralado. Ralado é queijo ralado, pouco ralado, é isso que é ralado. Agora, aqui pra gente é escoriações, tá bom? Aqui, quanto a agente causador, ainda, né? São lesões o quê? Provocadas, né? Lesões provocadas pelo animais, né? peçonhentos, né? Que causou aqui, essa ferida, né? Foram animais peçonhentos, aranha, cobra, escorpião, né? Animais venenosos, né? Ou seja, animais que têm um potencial muito grande de comprometer essa lesão aí no paciente, como mostra essa ilustração aí pra vocês. Só respondendo a Giovana aqui rapidinho, a Giovana perguntou se for um acidente com vidro, é pado também? Vamos lá, o que significa pado? Perfuração por arma branca. Arma branca é todo e qualquer objeto que não seja uma arma de projeto de fogo, né? O que é uma arma branca? O cara, exemplo, o Giovana, o cara está numa confraternização está numa confraternização da família, né? Por exemplo, uma confraternização da família e dois entes parentescos lá começam a discussão. E um vai dar a garrafada na cabeça do outro, uma garrafada, uma garrafa de cerveja, uma garrafa de vidro e dar uma garrafada na cabeça do paciente, né? Esse paciente, do paciente não, da vítima. Essa vítima, ela foi ferida o quê? Por uma arma de fogo ou por uma garrafa de cerveja? Por uma garrafa de cerveja. Então, a garrafa de cerveja é considerada o quê? Uma arma branca, né? Então, é considerada aí um padre, né? Exemplo. Outro exemplo. Uma indústria muito grande de costura. Duas profissionais começam a discussão. Uma vai dar tesourada na outra, né? Querem a outra com a tesoura. Também considerada por arma branca. Por quê? Não foi uma arma de fogo. Não foi um fado. Não foi um pásco, quer dizer. Não foi uma perforação por arma de fogo. Não foi uma perforação por arma branca. Ok? Vamos lá. Dando continuidade aqui, o agente causador, aqui a gente está falando quanto ao agente animais pensonentes. Vamos observar aqui. essa primeira ilustração aqui com a mão do paciente, né? Aqui no polegar, no polegar esquerdo, é notório aqui que tem um furinho só, um furinho só no dedo do paciente. Uma porta de entrada. Se tem um furinho só, não foi cobra. Né? Porque a cobra tem duas presas. A não ser que a cobra seja banguela, né? Não sei mais, não. Aqui, ó, está o quê? Característico de quê? Aranha, né? Ou escorpião. Tá? Está mais para a aranha. Tá bom? Na outra ilustração, também da mão, né? Também no polegar esquerdo, aqui, sim, ó, tem dois pontos de abertura, dois orifícios. Aqui, sim, característico de cobra, né? E já embaixo, aqui no pé, dessa paciente aqui, não dá para identificar porque já está em estado avançado, né? Olha só, tem necrose, má circulação dos outros, o hálux dela. Aqui, ó, outro termo técnico, é hálux, não é dedão do pé, e muito menos polegar do pé. O pé não tem polegar e nem dedão. O pé tem hálux, tá? Hálux com H. H-A-L-U-X. Hálux, tá bom? Não é polegar e nem dedão do pé. Aqui, ó, olha o hálux dela, como é que está. Todo preto, ó, todo cianótico. Cianótico não, está preto, ó. uma circulação, uma circulação, provavelmente vai perder esse pé aqui, ó, esse hálux aqui, essa parte do pé, tá? Então, são animais, né, venenosos, né, com potencial muito grande de complicações aí, sequelas para essa vítima, para esse paciente, tá bom? Depois, eu falo para vocês em relação quanto a conduta a ser tomada aqui com esses pacientes, tá bom? Vou falar agora, não, você vai confundir muito a cabeça de você, vem, tá bom? Então, primeiro, eu estou classificando as feridas, ok? Está tudo bem? Está todo mundo entendendo? Posso continuar? Ok, vamos lá. Quanto ao agente causador, né, aqui nós temos, ó, pacientes vítimas, né, de queimadura, né, ou térmico, né, sensação de calor, tá? E também vai provocar aí uma lesão bem considerável, né, bem, bem graves, tá? Dependendo da sua extensão, tá bom? Então, um agente causador, queimadura, né, a gente pode ter uma simples queimadura na mão, com a panela, com a água fervendo, ou a gente pode ter, né, um paciente aí, um grande, a gente chama de grande queimado, né, um paciente extremamente grave, né, um paciente tem que ter uma assistência intensiva muito rápida, né, uma assistência aí de alta complexidade, tá? Porque senão a gente perde esse paciente rápido, bom? É... Infelizmente, a gente não tá presente, né, no contato físico, que daria pra contar pra vocês aí várias histórias que já previstei em relação com a queimadura bem triste, né, então a gente perde o paciente assim, muito rápido, tá? Tomar cuidado com esses pacientes grandes queimados, tá? E ter uma assistência aí de qualidade, bom? Então, o paciente se apresenta aí, né, com vários tipos de queimadura, né, com vários tipos de queimadura também, com a situação contra o grau da queimadura, aqui em relação contra a gente causador, né, o paciente se apresenta aí dessa forma, bom? Aqui, ó, uma classificação diferente contra a gente causador ainda, de forma patológica, né? Ah, patológico como assim? Comorbidade, né? Aqui, ó, pé diabético, né, o paciente aqui, ó, já perdeu o álux, ó, já perdeu o álux, já tem calosidade aqui, ó, na sola do pé, né, na região plantar do paciente que chama, tá? Aqui, ó, outra lesão que eu vou plantar, o álux, olha outra, outra, outra ilustração, o álux, aqui, ó, todo preto, ó, perdeu também, tá? Aqui é cirúrgico, não tem mais o que fazer, tá? O quinto queimadático dele também, ó, acabou, quinto não, desculpa, quarto, também acabou, outra, outra necrose, outra necrose, então, são pontos, né, que aqui não tem mais o que fazer, aqui é somente cirúrgico, tá bom? Patológico por quê? Diabético, aqui provavelmente uma insuficiência cardíaca congestiva, um CC, má vasculização, né, pode ser várias coisas, tá bom? Então pode ser também a questão patológica que o paciente apresenta, a gente chama de quê? comorbidade, né, outro terminão que o paciente pode apresentar, ok? Uma hiatrogenia, né, aqui, ó, a questão patológica causadora, uma hiatrogenia, que foi um procedimento realizado, né, que não deu certo, tá? Aqui tá parecendo que ser um acesso venoso profundo, né, na jugular do paciente, ó, provavelmente aqui iniciaram noradrenalina em acesso periférico, na jugular do paciente, por causa da nossa ferida, tá? Se fosse um câncer, iria estar em qual classificação? Patológico, mas não foi um câncer, foi o quê? Uma hiatrogenia, um ato de erro, né, cometer algum erro aqui no procedimento, quando ocasionou essa ferida. Aqui, 100% aqui que foi noradrenalina, né, uma medicação que não pode fazer invasos venoso periférico, somente profundo, né, e ocasionou essa lesão, tá? Bom, quanto a gente causa dor ainda, temos aqui o quê? Uma amputação. O que causou essa ferida aqui? Uma amputação. Provavelmente, o paciente pé diabético, ocasionava que ele apresentava aqui várias necroses, né, nos dedos, né, onde teve uma amputação. Fez uma amputação e teve essa coabicação aqui, ó, né, onde apresentou o quê? Foi mais ferido. Aí o paciente ficou somente com o coto. Bom, no estágio de vocês, atenção básica, diabetes, postil, isso aí que vai ser rotina, tá? A ligação de curatidão, SUS, tem muito disso. Vamos lá. Aqui, agora, todo mundo entendeu essa parte quanto ao agente causador, a classificação da ferida quanto ao agente causador. alguém tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo ok? Show, vamos lá. Outra classificação da ferida é quanto à profundidade. Então, a gente pode classificar a ferida quanto também a profundidade. Giovana Oliveira, seu microfone está ligado. Obrigado. Vamos lá. Quanto à profundidade. quanto à profundidade, a gente tem feridas superficial, né? E feridas de espessura parcial. Então, uma ferida superficial, aqui ela que vai comentar somente o quê? É epiderme. Um exemplo de escoriação. Pode ver que o exemplo aqui, na ilustração, é uma criança com o joelho, né? Apresentando uma escoriação, no joelho direito. Tá? E já uma ferida de espessura parcial é quando já acontece o quê? parte aí da epitéria e da derme são destruídas. Então, a gente tem epiderme e derme destruído, né? Então, uma espessura parcial, né? Também é superficial, porém, ela é mais profunda do que a escoriação. Ok? Um exemplo aqui, estou mostrando uma lesão ativenosa no malelo interno da perna direita do paciente. Uma ferida de espessura total. Olha a profundidade dessa ferida, né? Uma ferida em sacro, região sacral, né? Logo abaixo aqui, isso aqui é o ânus do paciente. É um paciente acamado, né? Que a mudança de decurso dele está sendo comprometida. Então, aparece aí essa lesão, né? Por pressão. tá bom? A gente chama de úlcera por pressão. Tá? Tem uma profundidade bem considerada. Então, quanto a profundidade nós temos superficial, temos uma ferida de espessura parcial e uma espessura total, né? Ou seja, mais profunda. Ok? Quanto agente bacteriano, ferida limpa e ferida contaminada. Diferença entre ferida limpa e ferida contaminada. Ferida limpa. Acabou de acontecer uma ferida aguda, né? Então, ela não passou das quatro horas, né? Aconteceu uma lesão agora, um corte. Vamos colocar como essa lesão aqui, bonitinha, vermelhinha. Mas ela passou de quatro horas, já é considerada uma ferida contaminada, porque ela está exposta ao ambiente, então, já fez ali uma contaminação dessa lesão, tá bom? Então, nós temos ferida limpa, é uma ferida aguda, né? E a ferida contaminada, né? Então, a ferida contaminada, ela pode se apresentar também visualmente, né? Aos olhos nus, uma lesão assim, bonitinha, assim, bonitinha, vermelhinha, mas ela está contaminada devido ao tempo, tá bom? Devido ao tempo. Aqui, quando eu estou agente bacteriano, a gente tem a ferida limpa e a ferida contaminada, tá bom? Ferida colonizada, olha só, colonizada, ó, cheia de pigmentação aqui, ó, como se fosse mais pintinho, né? Já o quê? Toda aquela questão bacteriana já colonizou ali, já se instalou, né? Depois da colonização de bactérias, ela vai fazer o quê? Uma disseminação disso e vai infectar, né? Toda essa ferida. Apresentando o quê? Esse amarelão aqui, ó, que a gente chama de esfacelo, né? Esse material de sedativo aqui, amarelo, né? Esfacelo, que é o nome disso aqui. Tá bom? Qual é o nome, ou, Alas? Pode voltar pra mim, por favor? Nome de quê? Essa parte amarelada aí, qual é o nome? Esfacelo. Esfacelo? Oi? Esfacelo. Tá bom, obrigada. Quer que escreve no chat? Sério, puder, por favor. Esfacelo. É S-F-A-C-E-L-O. Esfacelo. Ok? Ainda quanto ao material estudativo aqui, ó, um estudato seroso, né? Um estudato seroso, a questão serosa é o quê? É aquele líquido, né? Amarelado, né? Um pouco avermelhado também. Isso aí é sinal o quê? De lesão infectada, contaminada, né? A gente chama de exudativo seroso, exudato seroso, tá? Nesta ilustração aqui, mostra no seio de uma mulher, né? Tem aqui e tem embaixo também aqui, ó, né? Nessa incisão aqui, provavelmente essa moça aqui, ela fez um procedimento de prótese mamária, né? Colocou silicone. E teve uma complicaçãozinha aqui nessa cicatrização, onde apresentou material estudativo seroso, tá bom? E, ao lado, um estudato hemorrágico. Ao nome, é uma secreção de sanguinonema, exudato hemorrágico, tá bom? Nós temos ainda aqui, ó, olha que bonito, né? Pra quem tem nojo, pra quem é bonita, quando vê pus, né? Pra quem é supressão, esse é o momento. Bom? Aqui, ó, exudato supurativo. Aqui, ó, grosseiramente falando, né? Aquele pus, né? Aquele amarelo, aquele esverdeado, avermelhado, aqui, ó, exudato supurativo, né? Aqui foi uma drenagem, ó, de um processo, né, infeccioso, né? Teve uma dilatação, teve um calor, teve um robô, teve um ritema, ó, todos os nacionais de infecção, com secreção, né? Vem aqui, ó, faz um pique, não somos nós que fazemos, é um médico, faz um corte, uma incisão, né? Cortezinho minúsculo. Sem anestesia, porque aqui eu não quero anestesia, é só mesmo fazer a limpeza, a desinfecção da área, né? Dá um piquezinho, aí, ó. Sai todo esse material, né? O exudato fibrinoso, olha essa lesão aqui, ó, essa lesão aqui, é, essa lesão aqui do paciente de coloração mais escuro, né? De elanino escuro, paciente negro. Isso aqui é a nádega do paciente, né? É a nádega dele, ó. Ó, região sacral, isso aqui é a nádega do paciente. Então, exudato que é fibrinoso, cheio de fibrina, é parecido com o esfarcelo, mas ele é mais denso. Aqui, ó. Ó. E também, é fibrinoso, que parece mais fibrazinha, né? Mais tirinho, assim, ó. Né? De coloração avarelada, esverdeada também, conforme mostra a ilustração. Tá? Então, essas foram a classificação quanto ao agente, né? quanto ao material oxidativo. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso passar para o próximo? Maurício, Maurício, perguntou aqui que no técnico de enfermagem ele aprendeu como fibrina se tem diferença para esfarceola Maurício, com certeza tem diferença vou voltar o slide para te mostrar com certeza tem diferença o esfarceola como se apresenta nessa fibrina infectada, ele tem a característica também de coloração amarelada, verdeada igual está aqui já a fibrina como o nome já fala ela tem uma característica amarelada, verdeada mas porém ela é mais assim ela é como se fosse uma fibrazinha mesmo muscular de forma linear mais de coloração verdeada, amarelada com material oxidativo com odor essa é a diferença de fibrina para esfarceola é característica como ela se apresenta mas tem diferença sim na prática dá para mostrar assim perfeitamente a questão da fibrina e do esfarceola já esfarceola ele já é mais assim grosseiramente falando ele é mais agarrado na ferida né não tem nem como assim retirar muito bem isso aqui com desviramento mecânico a gente não retira vai mais com desviramento químico já a fibrina é mais viável de fazer um desviramento mecânico né como bisturi fazer a a desvidação tá essa é a diferença alô Maurício tá respondido vamos lá é aqui vou mostrar para vocês né os tipos de tecidos né no leito da ferida os tecidos que apresentam vou te mostrar aqui novamente a questão de esfarceola e de fibrina tá é então aqui a gente vai observar né como essa essa lesão apresenta para a gente na hora da realização desse curativo né qual tipo de tecido tá apresentando pra gente e através do tipo de tecido que se apresenta numa ferida que a gente vai fazer a indicação da cobertura mais adequada para esse paciente ok então a gente vai eu vou explicar para vocês ao longo como que a gente faz essa comparação de característica da lesão com indicação de cobertura ok então é os tipos de tecido né só para complementar o slide aqui da indicação do estado de cicatrização avançada de qualquer complicação que possa estar presente então o tipo de tecido vai falar para mim que tem uma complicação resistente ali presente ou se tem um estado avançado de cicatrização ou já cicatrizado ou em cicatrização tá então os tipos de tecido que vai né nos dizer aí essa conduta ser realizada ok os tecidos agora inviáveis tecidos inviáveis tecidos que não deva ter na sua ferida necrose né ferida com necrose a ferida com necrose é aquela ferida que a gente chama grosseiramente falando de tecido morto né aquela lesão que está toda preta tudo escuro né aquilo ali vai ser retirado de forma mecânica né através do que do desbridamento o enfermeiro vai fazer o desbridamento ou o médico vai depender aí da extensão da profundidade o local onde vai fazer esse desbridamento nem todos os locais é muito indicado para fazer o desbridamento vai depender aí como esse paciente também se apresenta qual é o quadro clínico desse paciente porque tem ferida que apresenta necrose ter sido digitalizada a gente não tem como fazer no postinho de saúde não tem como fazer no hospital né esse paciente vai ser encaminhado no hospital no postinho de saúde na clínica da família né na unidade de tratamento vai fazer é esse desbridamento no centro cirúrgico né devido o que a extensão apresentada e o quadro clínico do paciente a idade do paciente toda a clínica do paciente tá bom é o tecido enviado o tecido com necrose estudativa também aí ele tem uma necrose seca né a necrose sequinha só que é uma parte preta seca que é fácil de retirar às vezes tem uma ferida com necrose e também com material oxidativo né toda aquela questão de secreção né tem a ferida infectada onde vai apresentar fibrina né ou também esfacela tá então esses são os tipos ó necrose né necrose com oxidativo ó tem a parte escura né ó e já aqui ó uma secreção aqui né esfacelo tem fibrina também aqui ó uma ferida infectada ó toda infectada começando a questão de esfacelo ó começando esfacelo aqui também aqui já tem né esfacelo aqui tem fibrina também então esses são os tipos de tecidos inviáveis né que a gente encontra é essas feridas aí na questão de tratamento de feridas tá geralmente pessoal olha só que a localização né das feridas é muito importante também na questão da evolução né às vezes a pessoa né o enfermeiro o profissional ou até mesmo o técnico de formagem acha que curativa é uma coisa muito simples né não é não curativa é uma coisa bem complexa tá por quê? até pra você descrever essa essa ferida tem que ter uma técnica né então a localização né a localização é o que a gente mais vê de erro né é muita gente pega o plantão assim ah o paciente tem uma lesão na perna direita tá na perna direita vai dar coxa até né o pé se fosse pensando grosseiramente aqui nós temos a repartição anatômica coxa abaixo de meio da perna pé que tem ainda as as subdivisões aí dessa área né nós temos a parte posteriori do coxo a parte posteriori do coxo nós temos perna nós temos malelo nós temos a parte posteriori de perna nós temos dorso do pé nós temos o álcool nós temos os pesos que a gente tem os querodácticos né primeiro, terceiro e quarto então a localização que apresenta essas feridas tem que conter aí né descrita na evolução do paciente se a pessoa pega um paciente e fala assim ah esse paciente aqui tá com uma lesão nas costas tá com uma úlcera nas costas que costas são essas né a gente tem em região dorsal na parte superior na parte medial na região sacral nádega no trocante nádega desculpa ferida no trocante ferida nas nádegas na região sacral então a gente tem também que delimitar aí essas áreas que estão cometidas por feridas tá isso é muito importante até mesmo a gente fazer uma avaliação depois de cicatrização onde tinha ferido onde não tinha né então às vezes o paciente apresenta uma cicatriz é é uma cicatriz aí antiga né e o outro colega pensa que é já uma coisa mais recente né então ou uma cicatriz por outro caso né por outra complicação outra comorbidade que a gente teve outra enfermidade que pensa que foi uma úlcera por pressão entendeu então tem toda essa questão de localização característica da lesão profundidade material que se apresenta tá tudo isso tem que ser bem especificado os tecidos viados né tecidos tem que ter a gente chama de ferida bonita né a ferida tá bonitinha tá vermelhinha então nós temos tecido de granulação e tecido de eterilização né tecido de eterilização aqui esse mais mais avermelhado cheio de epitélio já ó mais cena dá pra observar tá cheio de eterilização já começando a criação de pele e já o granulado já tá já uma coisa mais cicatrizada né então são os tecidos que a gente quer ver numa lesão ok oi oi eu não sei que isso é pra mim mas eu tava lendo um monte de letra nos lives agora um monte de letra não tá aqui tá normal tá todo mundo assim o slide tá ruim pra todo mundo não faz o slide por favor pra eu ver o meu tá normal agora tudo normal é com você é com você é com você letícia ô letícia oi não sai não eu já vou eu já vou explicar é o último slide que eu vou explicar agora e ele não tem ilustração agora voltou você pode sair perder a explicação e uma coisa que não vai ter não vai ter ilustração pra você observar depois você olha novamente tá então dando continuidade pessoal esses são os tecidos que a gente quer ver numa ferida tá são os tecidos que começam a questão de evolução de ferida a cicatização que tá acontecendo seu trabalho tá tendo resultado tá vendo aí uma cicatização dessa ferida diante do seu trabalho tá e aqui o último slide que eu coloquei pra vocês os tipos de cicatrização né nós temos cicatrização de primeira tensão é aquela ficação né quando tem perda ali de tecido ali né que as extremidades de pele ficam justapostas é justapostas uma outra assim a borda ela é passível de ajuste de estrutura né então teve um corte né porém as extremidades de pele do tecido tem como ser reajustado por uma estrutura então é cicatrização de primeira tensão isso aí acontece tanto com perda de tecido que às vezes tem um corte também teve a perda de tecido porém ela é possível reajustar puxa a pele né vai puxar lá a pele com a estrutura e vai fazer uma uma um ajuste de borda tá através da estrutura ou às vezes nem tem perda de tecido só teve o mesmo corte ali né e você vai ajustar aquela borda e vai fazer a estrutura tá lembrando que quem faz estrutura não é o enfermeiro é o médico a gente vai auxiliar na estrutura ok enfermeiro não faz estrutura não tem respaldo pra fazer estrutura tá bom é somente o médico que vai realizar esse procedimento cicatrização de segunda intenção né ao quadro tem ferido com perda de tecido e a sensibilidade de pele fica distante né uma das outras algumas feridas cirúrgicas são deixadas abertas para cicatrizar por segunda intenção ou seja uma perda considerável de tecido então não tem como às vezes fazer essa estrutura né então as bordas vão ser ajustadas naturalmente tá de terceira intenção a filha é deixada aberta por um determinado tempo ocorrendo cicatrização por segunda intenção segundo futuro posteriormente com cicatrização por primeira intenção muito difícil acontecer isso aqui mas pode também podem acontecer de vocês estarem presentes e observar essa situação boa essa evolução do tipo de cicatrização conta também como as úteras de pressão conta conta sim conta é mas deve contar como segunda intenção né ou seja não tem como aproximar bordas vai ser uma feridas né que que pergunta de novo fala de novo se esse tipo de cicatrização é o que? esses tipos de intenções do tipo de cicatrização que você tá falando agora se entra também na nos tipos de ferida de úlcera por pressão ah tá entra sim vai entrar mas você vai ter que ver em qual tipo que ela vai se encaixar aqui entendeu? aqui ó olha a quarta intenção fala que a cicatrização é de uma ferida que é acelerada por meio de uma cirurgia prática por exemplo se a gente tem uma lesão muito extensa né e vai fazer uma cirurgia prática ele vai ter uma cicatrização por quatro intenções porque foi acelerada a forma de cicatrização por exemplo aí uma queimadura né ou até mesmo uma uma úlcera com pressão também quando faz um enchimento entendi então pode acontecer de uma pessoa com uma úlcera por um bom tempo um longo tempo ela fazer uma cirurgia plástica se for passivo de cirurgia pode fazer sim se tiver como fazer entendeu? um enchimento por exemplo geralmente faz um enchimento retira de um lado de uma parte do corpo e coloca na outra parte tá bom já tá bom ok então esses são os tipos de cicatrização né encontrada aí em questão de classificação das feridas tá bom é essa aula de hoje pessoal foi uma aula né que a gente viu aí bastante coisa tá é a gente viu a questão de classificação das feridas né pra gente causar dor tem a psiquiatrização ao ponto material sedativo né pra gente causar dor então isso aí é bom vocês darem uma 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 lida novamente né se aprofundar mais porque tem muita coisa pra falar ainda tá pra vocês a aula de hoje em relação ao curativo é isso que eu vou passar pra vocês semana que vem tem mais coisas tá que eu vou passar pra vocês semana que vem eu já vou conversar com vocês em relação a prova de vocês tá a gente tem uma avaliação né uma atividade aí avaliativa vai ter também a questão de trabalho né que eu vou ter que passar pra vocês mas eu vou deixar isso aí pra próxima semana tá porque a gente tem tempo ainda pra fazer isso tá bom então na próxima semana a gente continua com a aula de curativos e eu passo pra vocês a questão de como vai ser realizada a nossa avaliação ok o Alisson uma pergunta aqui é uma cirurgia que é feita próxima ao cóccix é cisto alguma coisa porque a cicatrização dela tem que ser aberta eu esqueci o nome do cisto agora que dá por cima do cóccix é uma cirurgia que é feita na região de cóccix que é retirada de um cisto é isso? isso isso aí você tá perguntando por que que a cicatrização tem que ser aberta é isso? é isso aí vamos lá essa cirurgia eu tenho que saber primeiro qual cirurgia que é né mas a questão de cicatrização aberta isso aí foi uma conduta médica devido o tipo de cisto que é que apresenta ali entendeu? às vezes pode ser uma coisa que vai ser recendível às vezes esse cisto foi retirado porém não foi retirado de forma como a gente chama de forma cruceramente falando não retirou 100% esse cisto né foi uma coisa paliativa né então ele vai precisar ter acesso novamente a esse cisto cirúrgico pode ser isso eu não sei não sei não estou lembrando que em relação a esse cisto que dá em cima do cópice é isso que o Lucas falou aí Lucas falou é cisto pelonidal cisto cisto elonidal isso agora o curso por que que a cicatrização é aberta isso aí eu sinceramente eu no momento não me lembro porque nunca nunca presenciei esse fato desse cisto aí no cópice mas eu vou procurar saber pra você agora a questão da cicatrização é provavelmente ao tipo de cisto que ele apresenta tá agora o por que via de regra dessa cicatrização ser aberta se tem uma via de regra acredito que não entendeu acredito que não tem uma via de regra pra sempre deixar aberta tá eu acredito que seja a questão de rescindiva né ou seja retirar o cisto e logo depois desse cisto voltar tá porque cisto é assim a gente agiza e retira e ele aparece de novo retira e aparece de novo então provavelmente pode ser isso eu vou procurar saber exatamente o por que de indicação de cicatrização aberta entendi entendi show de bola a gente pode ir na próxima aula pessoal alguém quer fazer outra pergunta tem alguma dúvida então então tá show em relação a aula de hoje eu não vou passar atividade pra vocês hoje porque eu já olhei todo mundo aqui que está presente na aula tá então não vou passar essa atividade pra vocês não o que eu vou fazer é quando eu terminar o conteúdo de curativo eu passo uma atividade só em relação a curativo ok vamos ficar passando várias atividades em relação a curativo então eu passo uma só abrangendo em toda a situação do curativo em relação a aula de hoje era isso que eu queria falar pra vocês quem não entendeu pode fazer alguma pergunta quem entendeu que bom que absorveu e semana que vem eu continuo com a questão de curativo tá bom tchau tchau